E aí rapaziada, estou aqui tentando fazer esses cálculos aqui, mas aí a menina chegou com esse celular para consertar, e ela fala que o papai conserta tudo, então já era, tem que consertar, então vamos lá, como é que nós vamos consertar o aparelhozinho dela aqui, ela é especialista em quebrar tudo, e aí não deixa o papai estudar, né filha, enquanto não conserta o aparelho da minha filha, não tem como o papai ser liberado para estudar, vamos lá, vamos botar ele aqui, opa, já está com a cara nova, vou pegar aqui uma fitinha, não pode ficar sem conserto, né minha filha, para a minha filha precisar ligar, já está lá no ponto, pronto, o papai está botando até uma película, falta outra, né, vamos ver aqui, película nova, o celular está zerado, minha filha, pronto, minha filha pode ligar lá, ó, prontinho, feliz, o papai pode continuar estudando, pronto,